Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Ana Torres, eu sou coach terapeuta e estou aqui para um vídeo rápido, curto. Hoje falando sobre crenças, porque é um tema que eu estou há um tempo já estudando, dentro do coach, das terapias holísticas, dentro de todos os meus conhecimentos espirituais. É uma ferramenta que eu tenho utilizado bastante, me aprofundado bastante, até mesmo para poder dar continuidade e ir para o meu próximo nível. Crenças acabam nos prendendo, acabam nos limitando, limitando o nosso potencial criativo, limitando o nosso potencial pleno de existência, porque a gente precisa estar todo momento reformulando as nossas bases. As crenças são as bases essenciais de quem somos nós como ser humano. E se não temos isso fortalecido, acabamos ficando presos em algumas situações. Eu já tive relatos de pessoas que estão me procurando para determinados tratamentos, e você indicar e falar, mas você sabe que isso vai contra as minhas crenças. Então, desculpa, eu melhoro a pessoa, a tua concepção de bem-estar está atribulada às tuas crenças, de uma maneira que você não vá buscar alternativas para você se ver bem, se você se ver livre de um mal, se você se ver plenamente curado, se você se ver num próximo nível, você prefere ficar enraizado e embasado nas tuas crenças. Chega a ser complexo essa questão de crença. Então, eu vou trabalhar em vários vídeos, em vários micros vídeos, esse nível de crenças. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar a respeito disso é sobre quem somos, onde estamos, o que vamos fazer. É ter dimensão daquilo que ansiamos para a vida. O que nós desejamos verdadeiramente atingir no resultado, numa escala maior para a nossa vida? E por que a gente está estagnado? Por que eu me encontro estagnado? Por que eu me encontro parada nesse exato momento? O que me impede de avançar? O que me impede de ir? Com certeza está atribulada alguma crença. Alguma crença, às vezes, presa no subconsciente, você não tem informação geral, no aspecto geral disso, e você fica preso ali, você não consegue caminhar na direção daquilo que você tanto deseja ir. E trabalhar essas crenças faz com que você se desprenda da situação, faz com que você alcance patamares maiores, lance voos mais altos. Então, eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo essa dica básica aí, para você começar a olhar para si mesmo e identificar aquilo que você deseja realizar na vida, por que você não está caminhando para isso. Onde que estão baseadas, estão fortalecidas as suas crenças que impedem de caminhar mais para frente? Sempre, em todo e qualquer problema da sua vida, há uma crença relacionada a um para uma crença embutida. Você precisa transpor esse obstáculo para que você atinja o próximo nível. Você consiga entrar no campo de reflexão maior. Um grande beijo, fica com Deus, uma excelente semana, nos vemos em próximos vídeos, então, por favor, se inscreve no meu canal para que você receba conteúdos de várias séries que eu tenho. Tenho Leitura que Transforma, tenho Mariana Torres, coach de terapeuta, que eu falo um pouco da minha história, da minha vivência, das minhas experiências pessoais. Enfim, me acompanha, se inscreve aí no meu canal, me acompanha e compartilha também, né? Existem pessoas que precisam dessa mensagem, por que não compartilhar? Um grande abraço, fica com Deus.